O que é o Jornal de Novidades? 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 ou se a ausentava, elas tinham que abritoriamente repor uma pessoa lá nesse lugar. Não transtornar o bom desenvolvimento dos trabalhos, ou seja, não andar ali a cochichar. Portanto, era mesmo trabalho de silêncio e de força. Casos omissos. O recurso era para a punição dos nossos prelados. Aqui temos um quadro das funções. Dos muitos intervenientes, refira-se como o rosto da empresa às figuras já articuladas de Fernando Paes de Cicareiro, Miguel de Alipério e Bruno Gonçalves. E, nos anos 60, a entrada para a direcção da empresa dos membros do setor de laicado, nomeadamente Mendes Leal, entre os outros. Pelo lado das Nossa Senhora de Sete, as servas são Isabel Luz, Irmã Maria de Justa Raipa, Maria José Falcão, o familiar do monstro Falcão também em Lisboa, Maria Júlia da Silva Santos e Eloise Marrique Roetze, que foram interpretadas nas linhas da igreja dos franceses. Entre outros, fizeram funções diretivas ou de coordenação nas oficinas, certas da empresa, e simultaneamente a seu tempo, elas exerciam cargos de superiores na comunidade, ou também foram dali muitas irmãs para superiores e superiores da concrevenção. Ou seja, era como uma escola para poder também dar irmãs à concrevenção com superiores gerais. A vida na comunidade local das irmãs de União Gráfica devia ocorrer conforme os princípulos acordados de trabalho entre as partes. Fazia-se uma distinção clara dos espaços, de atuação dos diferentes intervenientes, e permite-lhes expulsar as funções desempenhadas por dezenas de irmãs na empresa titográfica, quer na vida da comunidade em que se integravam e para a qual vocacionalmente sentiam chamadas, assim podemos ter profissionalmente, como elas próprias dizem, religiosas e operárias, numa expressão utilizada a todas as servas no seu relatório de 42. E continua o relatório, expressão ainda muito dura de ouvido a algumas cabeças. Mas vejamos que os setores desta tipografia não se atrastavam muito dos padrões do profissionalismo e competência que se exigia a excelente empresa. Assim temos religiosas ao serviço em todos os setores, e se no início só se admitiam pessoas do sexo feminino, essa foi uma causa que mais tarde seria a alterar e a modificar o funcionamento da empresa para com a admissão do pessoal do sexo masculino. Aqui nestas três áreas que temos, do lado esquerdo, a caixa, escritório, biblioteca, hibrarias, comissão e mazer são um pouco da área administrativa, financeira e comercial. A área central é a área mais e mais dura de trabalho, é a área técnica. Exigia-se de fato para aquela área de trabalho ir mais uma formação técnica mesmo. Portanto, ali a encadenação e a costura na linha, na linha direita, costura pode ser vista como duas vertentes, costura de costurar paramentos, como também costura de costurar cadernos, livros, que a encadenação permitem livros de vida. Portanto, ali as irmãs comiam duas vertentes, ou costuravam os paramentos para a paramentaria, ou faziam, portanto, livros e costuravam os livros. Por exemplo, na casa da sala da encadenação e já mais dos anos 50 e 60, há uma irmã religiosa que chegou a comandar 40 homens na área da encadenação. Na máquina limnotipista, para referir a dedicação de algumas irmãs, que trabalhava 8 horas e mais algumas depois do jantar, destaca-se a irmã Maria dos Anjos Alves, a qual, segundo a tradição oral das irmãs da própria congregação, teria atingido médias diárias de 25 mil letras por dia. Para uma leitura do trabalho desenvolvido pela presença das certas de Nossa Senhora de Fátima nas oficinas que na Rua de Santa Marta, de 1948, em Lisboa, estava a União Gráfica, temos como recurso principal o nosso testemunho dos vários relatórios animais da comunidade religiosa e os testemunhos descritos nos diários da comunidade religiosa. Já posso usar algumas coisas do patriarcado, mas, de facto, os documentos fundamentais para a parte humana da massa de trabalho, quando são relatados os acontecimentos, é, de facto, no diário da comunidade religiosa e nos diários relatórios anuais que elas fazem, que é obrigatório das congregações, cada comunidade fazer. A missão na gráfica, a definição e a transmissão. A missão na gráfica. Esta missão é uma missão de trabalho que é vivido e descrito para as irmãs como um trabalho árduo, humilde e escondido, que a maior parte das vezes só deu-se ver, e do relatório de 41. Elas são operárias e, conforme o relatório de 43, seguem a mesma esteira divina e profunda toda a parte das oficinas, vivendo uma vida humilde, pobre e laboriosa. O trabalho é árduo e duro, mas, por amor, torna-se muito mais fácil, pois mais se subnaturaliza. A vida piedosa, não obstante o trabalho obrigatório das 8 horas, é bastante intensa, e assim tem que ser, se não cair-se no material e no maquinal, diz no mesmo relatório. O sentimento é de grandeza na humildade de servir a Igreja, num apostolado com muitos ignorado, mas sublime aos olhos de Deus, porque a missão de produzir bons livros de piedade, de cultura científica e religiosos, em revistas como Lumen e Meldista, por fim da ação católica, por fim das imagens dos pobres, Verdade, Voz na Verdade, Voz na Fátima, a que também se juntaram a revista Flama e outras revistas de cultura católica, não esquecendo o motor desta empresa que são as novidades, que no relatório da comunidade religiosa, em 46, nos é descrito como importante e único diário católico, que tem permissão orientar a mentalidade pública segundo as normas e indicações da hierarquia. Sendo assim o oralto da Igreja e o defensor dela, sempre pronto a entrar em combate como é possível. O desenrolar dos anos e a continuada presença das irmãs nesta empresa, a missão transfigura-se numa vivência ritmada pela vida de oração e experiência espiritual que as irmãs, na observação dos seus direitos e defesa para coagráfica, vão dar aos trabalhos no dia a dia. E manifestamente o ar do trabalho doloroso e obscuro no local transforma-se num trabalho à luz da fé e um trabalho de luz e de verdade. Disso nos dá testemunha em mudança operada a partir da direcção de Monsenhor Abidinho Gonçalves, a oficina, as máquinas e todos os instrumentos com o que é o sabor do tempo litúrgico, que são a expressão da Igreja, que trabalha e faz festa. Vejamos o que diz o relatório do dia 1º de maio de 1962. Eu não vou ler os textos, porque já me avisava o meu tempo, mas, de facto, vou só ler aqui alguns pontos. Então, há uma celebração. A exaltação do trabalho de gestão começou como nos anos anteriores, com a Missa de Ação de Graças, celebrou a Monsenhor Abidinho Gonçalves num ambiente que se considerou mais próprio. Numa oficina, armou-se um altar, ao fundo das bandeiras nacional e pontifícia, ao lado, em cima, uma máquina com a imagem de São José Alcarário, ouviam-se os cânticos do coral da União Gráfica, depois regida, reuniou-se, de acordo com a celebração, e, no final da celebração, este ano tivemos excursão oficina pela empresa. Foram todos para Bonavente, foram almoçar a Bonavente, e, em Bonavente, tiveram rancho autórico ao geral, ao almoço, que combinou com a atuação da artista consagrada Emília Silva, e depois foram visitar a Vila de Bonavente, depois voltaram a uma derraiada, e depois tiveram 100 livros. E chegaram no estado da casa. A evangelização, por outro aspecto, dentro da própria bibliografia. Com uma média anual, dia-a-dia, de mais de 45 irmãs, em permanência na União Gráfica, e com apenas um dia para descanso, o domingo, fazendo cumprir um acordo de trabalho, as irmãs, nos tempos de trabalho, nas oficinas, tempos de silêncio e concentração, por vezes dedicavam o seu tempo à oração mental, pelas obras da Igreja, pelas focações e outras intenções. Disso é testemunho o envolvimento de algumas irmãs nas obras de espiritualidade, através do trabalho, como uma obra à ação, a oferenda em sacrifícios dos ricos, pela sua ação reparadora e determinada intenção. Assim podemos percepcionar o surgimento dos ramalhetes espirituais. Aqui fazemos uma associação à existência, nos anos 50 e 60, da obra dos chaleiros espirituais e dos tabernáculos pelas vocações, ou seja, o compromisso interior de que enquanto se está a trabalhar numa máquina linotipista, se pode estar também em união espiritual, numa atitude de oração e numa ação de evangelização. Nos tempos livres e nos dias de descanso, o domingo as irmãs, que irradiavam da União Gráfica, chegavam a desenvolver intenso trabalho apostólico. Tem que passar à frente. Elas chegaram a ir a Ababés, Almazma do Bicho, Canessas, Camarato, Montijo, Elas faziam um trabalho de evangelização aos dias de descanso. Portanto, iam a rejar, diziam elas nos seus relatórios. E outros também visitavam hospitais, Santa Marta, Capuchos, Estefânia, entre outros. Há um hospital, que é o Hospital São José, creio, que é um presente, que elas entraram nesse hospital porque, como uma irmã, ficou muito gravemente vendo uma máquina, cortou os dedos da Argentina e, a partir daí, padriram porta à visita às irmãs. A festa. Além dos tempos de trabalho, de missão e de evangelização, havia tempos de lúdicos, portanto. E a festa, aqui, é um aspecto, não é Hotel Ritz, aqui é uma brincadeira. Pronto. Agora vejam-lhe a meta que está ao lado. O pessoal deste é sempre estendido. Elas fez estas braças entre elas para se poderem divertir, às escondidas da direcção, às vezes. Portanto. Isto é um aspecto do tempo e tudo, do tempo de festa, não é? De festa. Mas, não só de festas se vive naquela União Gráfica. Portanto. Temos ali, Brulhasa Lazá, Vinho à Santa Pompadão, Vinho de Berço, Lúdica, Floróquias de Castelo do Lar, O Macalhau à Rosa de Sá era a cozinha lá de lado do sítio, Portanto. Temos ali as laranjeiras, ao menos os ambulantes. Isto tem a ver com política. Portanto. É preciso estar bem dentro desta matéria para poder perceber que elas, disfarçadamente, davam convites umas às outras e aos trabalhadores da empresa para se terem divertido. Depois faziam festas à noite. Portanto. Estes momentos lúdicos que eu vou tentar terminar para chegar ao momento mais sério a seguir. Isto é um bocado denso. Portanto. Tempos de formação. Tempos de teatro. E algumas irmãs escreviam peças mesmo. Então como é que nós aqui podemos dirimir a questão da dor, do sofrimento e do trabalho árduo? Era preciso criar tempos lúdicos. E aqui está um bom exemplo. É o diálogo entre o céu e a terra. E onde é que está visto o sofrimento? É uma catequese para as irmãs. Se nós seguirmos... Será verdade que a Mãe do Céu está aqui presente? Para tanta dor e tanto sofrimento? E a terra não responde. Portanto. Sim. Se Deus está a poder apoderar, a sua mãe está ausente. Portanto. É um diálogo. Neste caso é um sketch de duas vozes. Mas há um manancial de facto de peças de teatro. Que são de riqueza evangélica. De riqueza de evangelização e de formação. Eu queria dizer mais uma oportunidade aqui. Muito obrigado pela participação. Aplausos. 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 Aplausos.